Olá amigos, candidatos à vaga de emprego do Balcão de Empregos da UPERJ. Eu gostaria de fazer esse vídeo para esclarecer para vocês o seguinte, orientar também a vocês que o nosso Balcão de Empregos é um trabalho extremamente voluntário, todas as pessoas que estão ali como administradores desse projeto, eles estão voluntariamente buscando vagas de emprego para vocês poderem ter uma oportunidade de empregabilidade. Sendo que cada vaga que surge é um link de alguma agência de emprego ou de alguma empresa de RH onde você precisa clicar no link e fazer a sua inscrição, colocar o seu currículo e buscar estar tentando essa vaga de emprego para que, quem sabe, Deus abra as portas para você e você consiga essa vaga de emprego. Algumas pessoas já estão trabalhando, que já me comunicaram e eu gostaria de falar para vocês, não desanimem, porque se você filtrar as coisas, você vai conseguir um resultado legal para a sua vida. Se você, de repente, está achando que tem muitas imagens, tem muita coisa no grupo, você filtra, você coloca aí o seu celular para não baixar as coisas, as coisas que são postadas e você só abre aquilo que te interessa. Procura ter firmeza na tua postura, firmeza no que você fala, para você poder passar para as pessoas no momento de entrevista uma segurança que você realmente entende daquilo que você faz. Tá ok? Muito obrigado. Qualquer dúvida é só me procurar. Meu nome é Vilela Duarte, eu sou presidente desse projeto. Um abraço e até mais.